Estivemos na inauguração das Clínicas Integradas da UNIRP, que agora passam a se chamar em seu novo endereço Clínicas Integradas Dr. Alin Atik Júnior. Acompanhe. E hoje acontece a reinauguração das Clínicas Dr. Alin Atik Júnior aqui na UNIRP e eu estou ao lado de Aline Maia, que é a coordenadora aqui das Clínicas, que engloba várias especialidades médicas. Aline, conta um pouquinho para mim da funcionalidade, o trabalho que é feito aqui. Isso, as Clínicas Integradas já existem há 15 anos e agora nós estamos inaugurando a nossa nova sede, totalmente adaptada para os atendimentos, para os pacientes com deficiência e é realizado atendimento para os alunos do último ano do curso de fisioterapia, enfermagem, nutrição e psicologia. Além de servir como aprendizado por esses alunos, ainda também serve a população de Rio Preto. Isso mesmo, a gente atende a população de São José do Rio Preto e região. Quer dizer, quantos atendimentos, você tem ideia, quantos atendimentos vocês já fizeram todos esses anos aqui? Olha, nesses 15 anos nós já fizemos mais de 150 mil atendimentos para a comunidade. E agora com essa acessibilidade vocês pretendem aumentar o número de atendimento, fazer um atendimento mais focado? Sim, nós pretendemos aumentar porque além de tudo está agregando agora também o curso de psicologia. Então, tem uma previsão de realizar mais de 1.500 atendimentos por mês. Como é que faz as pessoas que querem ser atendidas aqui? Elas têm que ser encaminhadas? Não precisa de encaminhamento médico, é só ligar e agendar um horário. E os alunos aqui do último ano, são quantos alunos trabalhando aqui? Em média, 50 alunos por dia, depende. Porque tem de manhã e tem à noite também atendimento. A procura por fisioterapia deve ser enorme, né? Sim, é bastante. Procura bastante a psicologia, a nutrição também. Acaba procurando todas as áreas, né? Obrigada, Aline. Bom trabalho. Obrigada a você. Bom, é a reinauguração das clínicas da UNIRP que hoje passam a se chamar Dr. Aline Atique Jr. E eu estou ao lado do Aline Neto, que é uma homenagem isso, né? Vamos falar um pouco dessa homenagem, é importante, né? Com certeza, Malu, é um coroamento, um reconhecimento, né? Essa homenagem para o meu pai, por todo o serviço da vida dele, né? Porque a instituição começou com os meus avós, depois veio com os meus pais, né? Meu pai com a minha mãe e a vida deles foi dedicada para essa instituição. Então, é um reconhecimento, é para nós uma satisfação, para ele com certeza uma alegria e para nós um motivo de orgulho, né? Para nós, aqui na instituição também, nós já colocamos, reconhecemos o meu avô com o nome do hospital veterinário, a minha avó, Ivete, com o nome do clube da UNIRP, do CEPROL, e agora as clínicas integradas com o nome do meu pai, com o Dr. Aline. Bom, super importante para que não se esqueça a história também, né? Com certeza, uma história aí de 52 anos já, né? De muita luta, muita batalha. E para nós fica um senso também de responsabilidade, porque eu e meus irmãos que estamos vindo aí na terceira geração, né? Temos que trabalhar bastante e continuarmos e ampliarmos tudo que foi deixado pelos meus avós e pelos meus pais. Bom, essa clínica aqui, só vindo aqui, porque está lindíssima, é um atendimento à comunidade fantástico, né? Com certeza, Malu, é uma maravilha, é um atendimento gratuito, até hoje foram atendidos mais de 150 mil pacientes, né? Nos cursos de fisioterapia, nutrição, farmácia, enfermagem e agora também com as clínicas de psicologia. Bom, e a clínica aqui de fisioterapia, ela tem coisas modernas, ela tem até pilates aqui, olha, é uma coisa sensacional, né? É, tem que ser acompanhado aí os novos tempos, né? As tendências, tem todas, cada área tem a sua particularidade, né? E o aluno aqui tem contato com a prática, tem contato com o atendimento mesmo, né? Futuramente ele vai participar no seu serviço ou no seu consultório. Então, tudo que precisa se fazer e o que as profissões desenvolvem, as clínicas nesses cursos desenvolvem. E o nosso profissional sai diferenciado, sai muito bem informado, sai preparado que o mercado trabalha. Bom, então parabéns. Muito obrigado, obrigado a você, a toda a sua equipe, que nos prestigia sempre, né? Que é muito importante a divulgação de todo esse trabalho, né? Da instituição como um todo. Obrigado mesmo, Malu. Música 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 Música